Abre esta cordona que a moçana que a folia Puxo na vaneira, rodando a sala num bailando de alegria Num bate-perna, roda, saia, arrasta pé Fico parado no molejo das gurias Como é bonito esse forte das mulher Puxo um balanço que eu ponço a salmimosa Muita dança e pouca frasa, não tem como essa piada Sou tanto louca pra dançar nossa pegada Puxo um balanço que eu ponço a salmimosa Muita dança e pouca frasa, não tem como essa piada Sou tanto louca pra dançar nossa pegada Da lenha e taça o que a moçana quer dançar Não faixa o tranco que a moleza não agrada E não tem jeito que o povo não sai da sala É só por causa do balanço e da pegada No nosso baile todo mundo movimenta E vão-se embora com o salmimosa E do fandango Tá esperando que chegue a sexta-feira Bom que seria passar a semana dançando Puxo um balanço que eu ponço a salmimosa Muita dança e pouca frasa, não tem como essa piada Sou tanto louca pra dançar nossa pegada Puxo um balanço que eu ponço a salmimosa Muita dança e pouca frasa, não tem como essa piada Sou tanto louca pra dançar nossa pegada É, mas baile bom era antigamente É verdade Quando se reuniam os velhos Souza Tio Avelino Seu João Seu vizinho Tio Nica Tio Valdemar Tio Olímpio A coisa ficava bonita E era desse jeito É, vamos ver Vamos ver Vamos ver Sozinho agora, sozinho Que belez Que belez Tá bonito Dança Dança Oh, bom ver Mas agora eles já estão cansados E largaram pra nós E é desse jeito Se atragamos Puxo um balanço que eu ponço a salmimosa Muita dança e pouca frasa, não tem como essa piada Sou tanto louca pra dançar nossa pegada Puxo um balanço que eu ponço a salmimosa Muita dança e pouca frasa, não tem como essa piada Sou tanto louca pra dançar nossa pegada